Mais uma loja de roupas querida. Você não acha que já comprou roupas demais? Claro que não. Por quê? Porque não é com o seu cartão de crédito e não é você que tem que carregar todas as roupas que você comprou. Exatamente. Por esse motivo mesmo, sejam bem-vindos. Desejam alguma coisa? Eu quero uma cadeira pra eu poder ficar sentado mais três horas. Cala essa boca querido. Eu quero experimentar todas as roupas da loja. Mas vou comprar só as que eu gostar. E ela vai estourar o meu cartão de crédito de novo. Já mandei você calar essa boca querido. Acho que esse vestido vai ficar muito bem em mim. Posso ir experimentar? Claro senhora. Ah não. Isso só pode ser brincadeira. O que houve querida? De que brincadeira você está falando? Nenhuma querido. Eu vou lá no provador experimentar o vestido. Onde você vai? Você está indo na direção errada. O provador é bem aí. Ah é mesmo? Eu tinha esquecido. Obrigada querido. Ufa. Ainda bem que eu estou sozinha nessa cabine. Imagina a vergonha que eu ia ficar se outras pessoas me sentassem eu me peidando toda. E agora? Eu não vou conseguir segurar por muito tempo. Eu posso muito bem fazer aqui mesmo. Mas com o que eu vou limpar o meu traseiro hein? Aqui só tem o vestido que eu ia experimentar. Ir. Bem. Não tem outra coisa aqui não é mesmo? Fazer o que né? Até que enfim querida. Nunca vi você demorar tanto pra experimentar uma roupa. Onde está o vestido moça? Eu deixei o vestido lá no provador. Eu não vou levar. Vamos embora querido. Ué. Você não vai levar nada. Não. Não vou. Por que querida? Quer parar de fazer perguntas e vir logo embora? Nossa que mau humor. Está bem. Vamos embora então. Por que ainda estamos na frente da loja? Vamos logo embora daqui. Pra que tanta pressa? Parece até que você roubou alguma coisa da loja. Eu não roubei nada. Mas eu fiz algo pior e não me orgulho disso. Quer saber de uma coisa? Eu prefiro nem saber o que foi que você fez querida. Vamos embora daqui. Eu prefiro nem saber o que foi que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que foi que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que foi que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que foi que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que foi que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que foi que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que você fez querida. Eu prefiro nem saber o que você fez querida. Obrigado.